Caia é fada nada Se você é reggae, você é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surdo, véi? É reggae não É reggae sim Isso é reggae não Vai ficar brincando agora Se você é reggae, você é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surdo, véi? É reggae não Seu doutor, o que que eu faço? Com minha filha Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo Tem larica sem tilombra Fica com olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela Essa garota esqueceu Tal mulher que anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha E ela era tão grandinha O que será que tem de errado Com essa malvada Tá possuída Pra ficar tão depravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada Tem pai que é cego Que não se conforma Com a parada Mas o tacho da menina Tá virando em maconhado O que que eu faço, seu doutor? O que é que eu faço, seu doutor? O que é que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada O que é que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando emapunhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva da naia Isso não cheira, pai, isso não é Que que? Vamos lá, chapéi Não Seu doutor, o que que eu faço? É minha filha Essa menina reprovou-se outra vez Que dor no quebro todo, tem larica, sentilombra Fica com olho vermelho, olha só o que ela fez Depois que ela arrumou um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu O tal moleque anda de carro, zero importado O pai dele tem dinheiro, a dar pra um pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga tá crescidinha, ela era tão cantinha O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada Tem pai que é cego, que não se conforma com a parada Mas o tacho da menina tá virando emapunhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando emapunhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando emapunhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando de irmã danada Você não cheira, pai, e se fuma Tá surto, velho Não, é reggae não O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando é macunhada O que eu faço, seu doutor?